Olá clientes e amigos aí do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades aí. Vou estar deixando um videozinho breve de mais motos que chegaram aqui pra gente, tá? Sonho de consumo de muitos aí que chegou aqui pra gente, ó, Shinnerai Racing. Um estado que se encontra aí, ó. Acabou de ser recebido aqui pro Guarani Auto Peças. Breve, breve, gente, vai estar revitalizando ela. Green Sport 150, gente, aqui, ó, detalhe, painel de velocímetro novinho, farol também, tá? Aí, ó, transparente, tá novinho, setas. Então quem precisar desses itens aí pode contactar o Guarani Auto Peças. E aqui mais outra Green Sport 150. Então, gente, precisou, pode contactar aí, tá? Pneu novo, ó, e novamente aí Shinnerai Racing. Só contactar, gente, pode pedir pesca que já tá na mão.